Abertura Abertura O filme escolhido pela maioria foi Sugar Time, Poder e Fama. Amanhã você vai ver uma mulher lutando para conquistar o amor de um chefão do crime organizado. Sugar Time, Poder e Fama, com John Tuturro e Mary Louise Parker. Amanhã em Intercine. Intercine. Filme inédito. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã depois da série Lost em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Segundas Intenções 2. Amanhã você vai ver um excitante e envolvente jogo de solução. Segundas Intenções 2. Amanhã em Intercine. Nesta segunda no Intercine Brasil, Carlos Alberto Riccieli, Cassia Kiss e Neila Torraca. Numa história de mistério e sedução. Ele, o Boto. Nesta segunda, depois da série Lost no Intercine Brasil. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã. Para ver Perfume de Mulher. Filme que deu Oscar a Al Pacino. Um grande sucesso do cinema com Chris O'Donnell. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver A Trajetória de um Homem Lutando Contra o Preconceito Racial. Um grito de liberdade com Denzel Washington e Kevin Kline. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã depois da série Lost em Intercine. Nesta segunda no Intercine Brasil. Andréa de Biasi, Bianca Baitan, Andréa Beltrão, Roberto Bataglin, Cláudia Magno. Num grande sucesso dos anos 80. Garota Dourada. Nesta segunda, depois do programa do show, no Intercine Brasil. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã. Para ver William Hurt, Sigourney Weaver, James Woods, Morgan Freeman e Christopher Plummer. Numa história surpreendente. Testemunha fatal. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver Marlon Brando, Matthew Broderick. Numa divertida comédia. Um novato na máfia. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã. Depois do programa do show, em Intercine. Nesta segunda no Intercine Brasil. Uma emocionante história de amor e sedução. Sonho de balsa com Xuxa Lopes, Ney Mato Grosso e Daniel Dantas. Nesta segunda, depois do programa do show, no Intercine Brasil. Intercine Brasil. Ligue agora e escolha o filme nacional que você quer curtir nesta segunda. Para ver Grande Otelo, Ronald Golias e Anquito. Numa aventura que é uma comédia. Os Três Cangaceiros. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver Zé Trindade, despertando grandes paixões e armando as maiores confusões. Marido de mulher boa. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda. Depois do programa do show, no Intercine Brasil. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para segunda-feira no Intercine Brasil. O filme escolhido pela maioria foi Os Três Cangaceiros. Nesta segunda você vai ver Grande Otelo, Ronald Golias e Anquito. Numa aventura que é uma comédia. Os Três Cangaceiros. Nesta segunda, no Intercine Brasil. Nesta segunda, no Intercine Brasil. Glória Pires, Patrícia Pilar. Envolvidas num perigoso jogo de traição e desejo. O Quatrilho. Nesta segunda, depois do programa do show, no Intercine Brasil. Hoje em Intercine. Uma série de crimes misteriosos, aterrorizando uma cidade. Baseado na obra de Stephen King. Christine, o carro assassino. Hoje, depois do programa do show, em Intercine. Hoje em Intercine. Sylvester Stallone. Um herói de guerra, sendo caçado em seu próprio país. Rambo, programado para matar. Hoje, depois do programa do show, em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Engraçadinha. Nesta segunda, você vai ver uma história polêmica, provocante, da obra de Nelson Rodrigues. Engraçadinha, com Lucélia Santos, José Ligoi, Luiz Fernando Guimarães e Nina de Pádua. Nesta segunda, no Intercine Brasil. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã. Para ver uma emocionante história, vencedora de dois Oscars, Melvin e Howard. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver um terrível assassinato, dando início a uma caçada implacável. Perseguição mortal, com Charles Bronson, Lee Marvin e Andy Dickinson. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do show, em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã, em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Perseguição Mortal. Amanhã você vai ver um terrível assassinato, dando início a uma caçada implacável. Perseguição mortal, com Charles Bronson, Lee Marvin e Andy Dickinson. Amanhã em Intercine. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã, para ver uma envolvente história, cheia de surpresas e emoções. Deixa rolar filme inédito. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver Tom Hanks e Dan Aykroyd. Dois policiais muito loucos, encarando uma seita dos diabos. Dragnet, desafiando o perigo. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô, em Intercine. Hoje em Intercine. Um ex-agente secreto altamente treinado, desafiando uma perigosa seita. Operação de risco. Hoje, depois do programa do Jô, em Intercine. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã, para ver um casal apaixonado e uma adolescente grávida, unidos pelo destino numa comovente história. Quase uma família, com Glenn Close e James Woods. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver Chuck Norris, encarando altos perigos em busca de um tesouro perdido. Aventureiros do Fogo. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô, em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Aventureiros do Fogo. Amanhã você vai ver Chuck Norris, encarando altos perigos em busca de um tesouro perdido. Aventureiros do Fogo. Amanhã, em Intercine. Nesta segunda, no Intercine Brasil, Mazarote. O divertido caipira, que é o melhor amigo dos bichos, arranjando as maiores confusões. O noivo da girafa. Nesta segunda, depois do programa do Jô, no Intercine Brasil.